Esse está aqui, eu me deitei, fiz as minhas orações e deitei. A parede do quarto dela é os quadros lindos que a Ana pintou. E quando fui lá de madrugada, eu me acordei, eu levei um susto, porque ela botou no lado da cama, Santa Teresinha parecia que estava com os olhos regalados para mim, eu levei um susto, eu digo, meu Deus, eu parecia que estava viva. E no outro dia, diz ela assim, vou deixar o caderno aqui, será que Jesus não vai passar uma mensagem para mim? Eu digo, a Vânia, eu não sei, eu não vou pedir. Na hora da oração, eu pergunto se eu tenho que escrever, eu escrevo, se não tiver, e ele permite, aliás, Jesus não quis. Aí você vê como é a vida minha. Eu disse, meu Deus, o senhor não quer que eu escreva? Não é que ele não queria. Aí eu perguntei, senhor Jesus, o que o senhor quer dizer isso? É minha mãe. Aí a Virgem Maria passou essa mensagem. Ana. É um privilégio ter um simples homem como guia. É um privilégio ter um simples homem como guia. A minha peregrinação como mulher foi sempre pensar só em Deus, meu Criador. Como vós também vem pensando, justificando que vivem só para Ele, e não para um homem que acha que não precisa ser tão devoto para se ter uma nova vida. Vida significa esperança. E a esperança, tudo depende da fé. Esta fé tem que ser inabalável diante de seu Criador. Foi assim com muitas mulheres que se tornaram santas, como eu, Maria. Fui escolhida para ser sua mãe e mãe de todos. Por isso, minhas filhas, vocês estão num caminho certíssimo, sempre adorando Jesus sacramentado. Justamente nessas horas negras em que a humanidade vem passando por tanto sofrimento e escândalo. É preciso, urgentemente, que todos estejam preparados, principalmente na adoração e participação da Santa Missa. Olhem que o livro A Palavra Viva de Deus está sendo o maior escudo depois da Bíblia. Um livro tão santo e puro como este, meus filhinhos, não deveria ser só para enfeite em vosso lar. Ler, sim, é que deve ser lido por toda a família. Jesus, meu santo Filho, agora continua derramando graças por vocês que estão esperando a sua volta. Mas não deixe de agradecer este milagre tão grande que é a Palavra Viva de Deus, onde junto estou, como nesta mensagem que me dá o direito de passar para este meu filhinho Pedro II. Vejam que privilégio todos vocês têm de ter um simples homem como guia, assim como foi João, que anunciou o nascimento de Jesus ainda quando estava no ventre de sua mãe, que chegou a pular de tanta alegria, esposa do Espírito Santo e Pedro II. Mais uma palavrinha sobre a nossa situação. Taquaras, Taquaras, o que que é? É um ponto geográfico de Santa Catarina? Só isso? Mais do que isso? É o centro do mundo, diz as mensagens. Taquaras é o lugar mais sagrado da Terra, diz as mensagens. É o ponto final da história, diz as mensagens. Aqui se reunirão todas as nações para o julgamento no último dia. Aqui é o lugar escolhido para a segunda vinda. O inferno sabe disso. Por isso, a guerra, a confusão e as mesquinharias. Não vamos ficar sem guerra, porque o inferno sabe o que está fazendo. Então vamos ficar com o essencial, as mensagens, e esquecer o resto. Amém.